A gente pode pintar a galera e desfazer, mas claro eu não vou fazer isso na casa do Mickey né, tá de uma parte sim Mas eu não vou fazer de toda a casa do Mickey, porque olha, olha isso, os parentes do Mickey, então pra que destruir tudo que ele tem hein Só aqui mesmo que é pra destruir Nossa, o Mickey mora atrás, o Mickey mora do castelo nesse magro cara Ele pode viver bem, porque eu acho que a comida dele é feita em mágica Eu não sei galera, eu não sei, é o removidor, tá bom galera? Mas eu vou fazer uma maldade aqui galera, olha isso Não, não era pra destruir dois, não, nossa, olha a maldade que eu fiz Nossa galera, eu fiz uma maldade, eu desfazia o poder que as vassouras tinham Sem maldade galera, porque esse vídeo é Family Prime Então eu não quero mostrar nenhuma maldade com as, com as suas animações Eu sei que não fez sentido, mas eu sei que vocês viveram com essas animações Então eu não vou estragar a mágica, então é, etc, etc, eu não vou estragar as animações Não vou estragar a sua infância, destruir aquelas vassouras Porque aquelas vassouras são nostálgicas Ele tá explicando galera que a gente tem duas escolhas Desfazer ou fazer A minha escolha é fazer galera, porque tem até uma conquista Eu ganho uma conquista galera Eu já ganhei essa conquista, agora a gente só vai nesse baú e ganhar uma moraliza Não é brincando não, eu ganho uma moraliza Eu sei que a minha câmera não deu, eu sei que a minha câmera tem uma Tem uma qualidade horrível, então não dá pra mostrar mais uma moraliza de verdade E agora galera, o Mickey agora pegou o pincel E ele tá pintando um mapa inteiro, um mundo de wasteland E agora ele entra e as nossas aventuras vão começar É galera, a gente já volta já porque esse loading é completamente demorado E eu odeio o loading demorado Ah, já começou, então esquece Não é tão demorado assim não É, eles conseguiram trazer o Mickey Mas o único problema é que todo esse impacto Acho que esse impacto que o Mickey fez vai deixar que tudo isso esborone Ih galera, o jogo tra... Oh, que isso? Oh galera, o jogo travou galera Sinto muito galera, o jogo travou E aconteceu meio que uma treta com a namorada do Asra E também Pois, vão tentar resolver isso O jogo travou galera, então sinto muito Mas vamos começar aqui Porque esse jogo é bonito pra caramba Então vamos começar aqui mesmo Pelo menos a gente viu a cutscene do início, né? Mas galera, a gente vai encerrando por aqui Eu sei que esse vídeo não foi tão longo assim Mas pelo menos a gente mostrou bastante coisa, não é? Bem aqui onde começa o modo cooperativo É claro que eu não vou jogar o modo cooperativo Só de outro vídeo Então galera, vamos começar aí encerrando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo de Epic e Mickey em 2 Já deixa aqui no botão do like Aperta o botão de se inscrever Ativa o sininho de notificação É o meu le... E também galera, é o meu... Eu tenho um lema para falar Todos os jogos da Disney São todos incríveis Quem gosta de jogos da Disney Vai viver jogando esses jogos da Disney Tô zoando Tem vários outros jogos muito bons Mas os jogos da Disney São criativos e muito bonitos Eu não sei Acho que os jogos da Disney São um dos jogos que tem a melhor qualidade gráfica Existe o Ratatouille para o PS2 Tem Toy Story 3 para o PS2 Cada jogo da Disney é fiel com a animação O jogo do Toy Story 3 para o Xbox 360 é igual a animação Os jogos são iguais as animações São mais bonitos que eu já vi Então galera, eu sei que eu tive um... Eu sei que eu tinha alguns erros de português Mas é assim O meu canal, eu sempre... Cada vídeo que eu faço Eu sempre tenho um erro de português Mas é um marco do meu canal O YouTube não tem... O YouTube não se importa em eu falar errado O que importa é que esse vídeo foi divertido E bem dinâmico Então galera, até o próximo vídeo e... Falou!